Quando as almas perdidas Se encontram machucadas pelo desprazer Um aceno, um riso apenas A vontade da gente viver São os velhos mistérios da vida Revenqueado pelo dia a dia Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Alegria, alegria Alegria, alegria E ao morrer desta tarde morena Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam com as águas Passageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas e cigarras Entre as flores dos velhos e pês Sempre vivas, dormidas, se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas, dormidas, se acordam Na lembrança da primeira vez Olá, abuela Bonito, Kai, companheiro velho E ao morrer desta tarde morena Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam com as águas Passageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas e cigarras Entre as flores dos velhos e pês Sempre vivas, dormidas, se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas, dormidas, se acordam Na lembrança da primeira vez Oh, saudade do porca ver Oh, saudade do porca ver Eu vou fechar Woohoo!